Hoje você vai viajar pelas cidades de pedra, com belezas esculpidas pela própria natureza. A primeira parada será em Paraúna, que além de lugares encantadores, reserva uma experiência com os melhores vinhos do Centro-Oeste. É isso mesmo, um parreiral em meio às pedras. Isso é muito, muito bem isso que você vai ver agora no quadro Só Goiás Que Tem. O nome Paraúna, ao pé da língua Tupi-Guarani, quer dizer apenas Rio Preto. Mas pode significar Rio de Pedra também. Parece mais adequado. Água e rocha é o que não faltam por aqui. A cidade ficou famosa pelas formações de pedra, com desenhos que lembram animais e pessoas. Mas o município, já quase centenário, enriqueceu há pouco tempo com o agronegócio. Natália Mendonça e Carlos Martins foram para lá e contam para a gente o que viram. Somos recebidos em Paraúna por Emas, a maior árvore da América do Sul. O cerrado é seu habitat natural. Mas hoje o bicho vive do que sobra, das imensas lavouras do sudoeste goiano. Estas aproveitam o que restou de uma plantação de cana. Desconfiadas, afinal, o temido gavião voa baixo por aqui. Na entrada da cidade, que fica a 150 quilômetros da capital, Goiânia, uma réplica da Pedra do Cálice, cartão postal de Paraúna. A primeira parada é para um café da manhã na casa de Seu Sebastião. O Caroba, como é mais conhecido, já foi vice-prefeito. E com a autoridade de quem nasceu e vive em Paraúna há 78 anos, explica de onde vem o nome da cidade. Através dessa lei de 903, ela obteve o nome de Paraúna, originário do idioma tupi. Porque está situada entre os dois rios, Rio Turro e Rio Preto. Então, Pará significa rio. Una, preto ou turvo, a cor escura. Então, fizeram o nome de Paraúna. Foi essa observação que fizeram na época. Foi a criação do nome. Depois do papo e do café, seguimos para a lendária Serra das Galéas, a quase 30 quilômetros da cidade. No caminho, quilômetros e quilômetros de um milharal sem fim. E o milho é só uma das várias culturas que tomaram o cenário nessa região. Mas as pedras já aparecem no horizonte. Assim, tão longe, não dá para saber que formato elas têm. Chega uma parte aqui da estrada que a gente tem que descer do carro. E aí o trajeto é feito a pé, cerca de um quilômetro, caminhando mesmo. Para a gente encontrar coisas lindas. Como aquela pedra ali, ó. Só de olhar, você já imagina o formato, né? É o formato de uma tartaruga. A gente vê ali o casco da tartaruga. O que seria a cabeça do animal. E conforme a gente vai andando, a gente vai encontrando outras pedras em outros formatos. Uma mais linda que a outra, viu? Inclusive, os guias aqui da região, eles dizem que a gente tem que ter a mente aberta, aflorada, para olhar para essas pedras e conseguir ver nas pedras imagens. A da tartaruga é muito nítida. Aqui para dentro a gente encontra outras. Inclusive, aqui do ladinho, ó. Muitos pés de piqui. Tarumã, que é uma frutinha típica do cerrado. Conhecida também como boca boa. O sol é quente, o trajeto é feito a pé, como eu disse, mas vale a pena, viu? A gente está chegando aqui num lugar onde a gente consegue ver uma das pedras mais famosas aqui de Paraúna. que fica bem escondidinha, mas daqui já dá para ver, ó. É a Pedra do Cálice. É incrível a gente olhar assim e imaginar como é que ela fica ali, como é que ela está ali há tantos anos, décadas, séculos, em pé, numa pedra que é fina na parte de baixo, não cai. Está ali há muitos e muitos anos e agradando, né, os olhares de quem passa por aqui. Essa é a Pedra do Cálice, um dos pontos turísticos mais famosos aqui de Paraúna. Há quem diga que essa pedra representa uma índia com um filho ao lado. Você consegue ver isso? Com a ajuda de um guia, conseguimos subir até a ponta da Pedra do Cálice. O trajeto é cansativo e desafiador. Vencer a etapa merece uma comemoração. Vocês viram aí que para subir aqui, para chegar até aqui, precisa ter muita força de vontade e força mesmo, né, força física. Mas chegar aqui é sinônimo de conquista. Eu estou aqui do ladinho da Pedra do Cálice e eu confesso que é até emocionante, porque quando menina, eu costumava ver isso aqui, essa figura, nos livros ali de história, é sobre a história de Goiás, o interior de Goiás, né, está aqui em Paraúna, ao lado desse monumento, acho que a gente pode chamar assim também, é realmente emocionante. E daqui de cima, a gente consegue ter uma visão bem ampla desse vale aqui de Paraúna. Um silêncio que acalma a alma. Entre as rochas, muitos cactos. Surpreendentemente, as plantas brotam em lugares onde chove pouco, como o sertão nordestino. Aqui, ajudam a compor o cenário. Em volta, tudo é cerrado. As pedras foram esculpidas por dois artistas, o vento e a chuva, em muito tempo. Há alguns milhões de anos. Como no desenho mágico, parecem equilibradas em formatos intrigantes. Hora de descer. Lá embaixo, o guia me oferece o tarumã, essa frutinha amarela típica da região. Nada doce. Amarga, tem gosto de cajazinho. Mas é bom. Um calor de 35 graus no meio do cerrado e daquelas pedras lindas que eu estou te mostrando. E não é que a gente encontra um parreiral? Isso mesmo, uma plantação de uvas aqui no meio de Paraúna. Aqui tem pelo menos 4 mil pés, 2.500 estão produzindo. São quase 3, 4 hectares de plantação. As uvas que são plantadas aqui, elas são usadas para a fabricação de suco e de vinhos. E os vinhos custam, em média, 300 reais uma garrafa. A minha preferida é essa aqui, a Rubi. Ela é grandona, uma das únicas que não é usada para a fabricação de bebidas. Mas ela é bem gostosa. Eu estou sem máscara, inclusive, porque eu vou provar uma. Ela é bem carnuda e bem docinha. Pencas dessa ousadia em pleno cerrado vão para uma fábrica de vinhos lá dentro de Paraúna. Em 2020, a vinícola produziu 20 mil garrafas. Para quem tem coragem e conhecimento, produzir uvas e bebida tão nobre no centro-oeste não surpreende. Apesar das pessoas acharem que uva é do clima frio, somente do clima frio, isso não é verdade. Hoje, no mundo, são cultivadas mais de 10 mil variedades de uva. Centenas delas se adaptam muito bem em climas mais quentes, em climas tropicais, que é o nosso caso aqui. O que a gente faz é... o que muda é o manejo da planta, né? O ciclo da planta é totalmente diferente. E apesar de ser quente, aqui nós temos uma boa altitude, uma boa amplitude térmica, que é a diferença da temperatura do dia para a noite. Então, aqui de dia faz em torno de 30 graus nessa época do ano, né? E a noite faz até 10 graus, 12 graus. Essa diferença de temperatura é muito importante para a maturação fisico-química da uva, né? O vinho passa quase um ano apenas amadurecendo em barricas. Quando, enfim, vai para a garrafa, ainda fica pelo menos mais oito meses para envelhecer. A fábrica tem um vinhedo bem ao lado. Das uvas, se faz suco concentrado. E qualquer coisa derivada de uvas. Inclusive, uva passa. Mas voltemos ao caminho das Pedras de Paraúna, literalmente. De longe, avistamos a Serra da Portaria. Araras tentam um showzinho à parte. Difícil concorrer com as muralhas. Uma imensa e cinematográfica massa de rocha. As araras teimam no show. Brincadeira, elas são parte do espetáculo. Estamos perto de um dos lugares mais famosos e bonitos de Paraúna. Estamos chegando aqui agora num dos lugares que prometem ser um dos mais bonitos aqui de Paraúna. Escorrega bastante, né? Um pouquinho de água aqui. Por isso mesmo, o pessoal já colocou esse corrimão aqui. É a chamada ponte de pedra. Tem um caminho improvisado por aqui para o pessoal não escorregar. E fica logo ali. Daqui a gente já consegue ouvir o barulho do rio. É bem pertinho, uma caminhada de quase 100 metros, depois que a gente deixa o carro para trás. Bora lá! Para chegar aqui na ponte de pedra, na verdade é uma gruta, a gente precisa de um guia. O meu guia está lá embaixo me esperando. O caminho aqui não é nada fácil, viu? É bem complicado, mas dá para vir com segurança. Você vai descendo aqui, com todo cuidado, é claro, né? Se desviando aqui das rochas e vai entrando na gruta, aqui nesse paraíso. O joelho tem que estar bom, você tem que vir de tênis mesmo, para não escorregar, não se machucar. Aqui, logo no começo, a gente vê a água cristalina. Vou tentar descer aqui. Tem uma fonte aqui. E a água é bem limpinha. Vou tirar a máscara um pouquinho. Quentinha! E dá para beber. Tem diferença nenhuma de água mineral, aliás, é muito limpa a água aqui. E logo a gente dá de cara com essa maravilha. Pode mostrar lá, Carlão? Aqui é a chamada ponte de pedra. E por que tem esse nome, ponte de pedra? Porque antes, há muitos anos atrás, os viajantes que passavam aqui com carro de boi, aqui era mesmo uma ponte. Aqui em cima, eles passavam, saindo de Paraúna, com destino a Monte Vidiu, a Rio Verde. Dá, inclusive, para atravessar aqui e conhecer mais dessas formações rochosas que existem aqui. Escorrega bastante. Tem que tomar bastante cuidado. Mas dá para conhecer muita coisa. E aquele buraco ali, os mais corajosos se arriscam pulando dali, caindo diretamente no rio, que é profundo. Dá para fazer isso sem nenhum perigo, só tem que ter bastante coragem, né? A ponte de pedra fica a 60 quilômetros da cidade, na divisa com o Rio Verde. Na caverna, uma mistura de argila com água produziu centenas de estalactites e estalagmites, essas formações minerais que brotam do teto e, às vezes, se amontoam no chão. Obra de muito tempo. Coisa de séculos. E nesse surpreendente rio subterrâneo, a nossa dupla encerra a aventura em Paraúna. Mas nos próximos episódios, as pedras continuam no caminho. Vamos a Moçamedes. O município divide com a cidade de Goiás a belíssima Serra Dourada, dona de formações de rochas surpreendentes também. É na quinta que vem. É só Goiás que tem. É só Goiás que tem.